Pê, eu sei que a gente tem que focar aqui no tarô, que a gente conversa demais no ar, né? Mas eu quero mandar um super beijo. Pode mandar. Ontem eu fui passar na rua, aqui em São Paulo, e um monte de gente estava sentado, porque era domingo à tarde e tal, e mandou beijo pra você, mandou beijo pra mim, lá na Zona Norte. Então eu quero mandar um beijo pra Zona Norte, que assiste a gente. Não deu pra decorar o nome de todo mundo, porque era muita gente. Ai, grande beijo pra vocês, obrigada mesmo. Mais um beijo pra todo mundo, tá bom? Que legal. Muito bom esse carinho, né, André? É bom, eu sou meio tímido, fiquei com vergonha, falei, não, mas a Rê vai mandar beijo pra vocês. Ficou vermelhinho na hora, né? Fiquei, fiquei. Grande beijo pra vocês, viu? Muito obrigada mesmo pela audiência e pelo carinho, não só com a Revista da Cidade, mas com o André, que está sempre aqui pra gente também. Obrigada, meu lindo. Eu que agradeço. Por repassar esse recado. Vamos lá, então. Vamos. Aliás, falando em beijos e em audiência, eu estou impressionada, assim, com os e-mails de cidades muito distantes aqui de São Paulo. Inclusive, olha, o Henrique Xavier, ele é de Cajazeiras, na Paraíba, diz que adora o programa, assiste todos os dias, pra mandar um beijo pra galera aí de Cajazeiras. Muito obrigada e grandes beijos pra vocês. Vamos lá. Vamos começar? Vamos. Primeiro Cílio do Zodíaco. Tarô Cigano hoje, né? É, última semana a gente fez o tradicional, né? Tradicional, então vamos pro Tarô Cigano. Vamos. Aries. Arianos. Essa é pra vocês? Olha lá, a Paola já para tudo que ela está fazendo. A Carta das Pedras. A Carta das Pedras. Começamos o Zodíaco e a semana com uma carta de avisos, de cuidado, de cautela. As dificuldades que surgirem nesta semana, Ariano, serão passageiras. Utilize todas essas experiências como um grande aprendizado pra você construir a ponte para o seu futuro. Se alguém tentar travar o seu caminho, não chute esta pessoa. Procure compreender o que ela tem para lhe ensinar e lhe ajudar. Uma semana pra você ir com calma, com paciência e perseverança. Muito bom, recado, hein? Boa mensagem. Boa. Porque às vezes as oportunidades ou as coisas acontecem na nossa vida de maneira um pouco negativa e a gente acha que tudo está perdido. E não, às vezes é um grande aprendizado que a gente tem que ter pra nossa vida. Às vezes é só um aviso, né? Um aviso pra melhorar isso. Com certeza. Vamos pra touro. Aqui. Touro, a raposa. Hum, eita. Então, essa semana, pelo jeito... Não vai ligar não. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Saiu o sol, mas pelo jeito... Exato. Pra quantas pessoas ainda não. Ainda não. A carta da raposa. Portanto, taurinos, sejam espertos para não cair em armadilhas. Pessoas invejosas ou pessoas que têm alguma dificuldade em lidar com o seu sucesso, com o seu brilho, podem realmente tentar colocar alguma armadilha pra que você caia. Essa armadilha pode ser tanto algo muito bem arquitetado, como pode ser fofoca, intriga, uma energia ruim, alguém que convive com você e fica jogando inveja e torcendo pra que as coisas não aconteçam pra você. Mas é uma semana pra você usar a sua inteligência e a sua astúcia pra livrar-se das raposas aí do seu caminho. Que podem estar escondidas atrás da árvore, como a gente vê na carta. Exato, né? Ou o lobo, não é lobo em pele de cordeiro. Tomar cuidado com isso. Com as pessoas também, né? Às vezes é uma coisinha boba que a pessoa coloca uma energia ruim, assim, que a gente considera como uma coisa boba, mas interfere de uma forma grande muitas vezes, né, André? E eu ouço muito assim, Rê, nossa, mas eu não sinto inveja de ninguém, ou eu não tenho nada pra as pessoas me invejarem. Mas às vezes o seu pouco que você considera nada é muito pro outro que é invejoso e que vive numa energia negativa e que nem esse pouco consegue conquistar. É verdade. Tá bom? Tem. Falou tudo. Então a gente tem que prestar atenção. Cuidado mesmo, galera. Vamos ver se essa carta aqui vai melhorar um pouquinho a semana dos geminianos. Olha a carta do ramalhete. Melhorou 100%. Esta é a carta da felicidade. É a carta, inclusive, que fala das alegrias. Olha que bom. Então o ramalhete diz que esta semana, Leoninha, você terá, geminiano, desculpa, terá alegrias demais por receber reconhecimento pelas coisas que você vem fazendo. Legal. Então é uma semana feliz, onde você deve apostar na alegria, no bom humor, na relação positiva que você tem com a vida e com as pessoas. Uma semana leve, light. Ah, que gostoso. Temos agora uma participação pelo telefone. É a Maria que vai falar com a gente agora. Bom dia. Tudo bem, Maria? Ai, bom dia, Regina. Tudo bem? Oi, André. Tudo bom? Oi, bom dia. Tudo ótimo. Bem-vindo ao Revista. Pode falar com o André. Oi, André. Ai, desculpa. Imagina. A gente se nervosa. É assim, meu marido, ele está, assim, temporariamente fora do mercado de trabalho, né? E amanhã é aniversário dele. Aí eu gostaria de saber o que as cartas dizem. Tá bom, então. Vamos lá. Feliz ano novo antecipado para o seu marido. Obrigada. Tira daqui do tarot tradicional, Rui, que aí a gente deixa esse tarot cigano na egrégora do horóscopo. Isso, do signos. Olha, a carta do sol, a carta da felicidade, da realização, da alegria. É a carta que fala de um ano repleto de clareza, principalmente para ele encontrar as soluções que ele precisa para os problemas dele. A carta do sol é uma carta de integração, de harmonia e de realização. Uma carta de fé e de claridade nos caminhos. Pode ter certeza disso. Um feliz ano novo para ele, antecipado, como a Rê também já desejou aqui. Ai, obrigada. Um beijo para vocês, então. Um beijo. Para você também, Maria. Maria, beijo. Tchau, obrigada. Que legal. Eu tenho que fazer uma observação sobre a participação da Maria, que eu achei muito bacana, que as mulheres muitas vezes têm isso, né? Esse cuidado com as pessoas. A dificuldade que se tem em conseguir uma consulta, na verdade, uma palavra sua aqui, é grande, porque são muitos os e-mails, muitas as participações. E o tempo é curto, né? E o tempo é curto. E a Maria conseguiu, e em vez de perguntar alguma coisa para ela, perguntou para o marido. Olha que desprendimento. A generosidade, né? Que generosa. A generosidade, exato. Beijo para você, viu, Maria? Merece. Linda demais. Gostei. Só é o fim da escuridão, viu, Maria? Fica tranquilo. Ah, muito bom. Vamos para a câncer, então? Vamos, para o seu símbolo. Não é leão? Não foi gêmeos agora, né? Agora é câncer. Ah, é verdade. Não fomos, né, cancerianos? E aí, a carta do cachorro diz o quê? Olha aí, conte com os amigos, com a boa energia das pessoas que te amam, canceriano. Adoro. Esta é uma semana importantíssima para você contar com a ajuda das pessoas, para encontrar a solução que você quer para os seus problemas. A carta do cão também é uma carta que diz assim, seja fiel aos seus ideais, aos seus objetivos, aquilo que você quer alcançar. Importante também, esta é a carta que diz assim, facilidade de fazer parcerias, negócios, contratos, tudo que estiver relacionado com o outro. Então, boa sorte para vocês. E olha aí, Rê, considere que seus amigos estarão do seu lado durante esta semana. Ah, muito legal. Ou poderá até fazer novas amizades, e amizades sinceras e verdadeiras. Caminhos abertos para novas amizades? Caminhos abertos, tá? Que bom, que bom. Vamos abrir os olhos, então. Muitas vezes podem ter amigos em volta da gente, a gente não percebe, né? Não percebe, boa. Agora é leão, né? Agora vamos para leão. Agora é a Francine que vai ouvir. Vai no suílio. E, aliás, eu quero mandar um beijo para a Celeste, que a Celeste fez aniversário ontem. É mesmo? Exato, Leonina, queridíssima. Você? Ah, feliz ano novo. Estudamos juntos. Daqui a pouco eu dou um beijo pessoalmente. Estudamos juntos, ó. Já conheço a Celeste faz anos. É mesmo? Presta atenção, hein? A carta para você. Carta do Cavaleiro, Leonino. Esta é uma carta que fala de novos inícios. Você vai conquistar aquilo que você deseja, através da sua boa vontade, do seu esforço e do seu talento. Não espere por nada, nem por ninguém. Vá atrás com a sua garra, com a sua energia, com a sua força, com aquilo que você tem de melhor. Reconheça os seus talentos, porque os caminhos estão abertos. Esta é uma semana para você conquistar aquilo que vem desejando, mas de uma forma diferente. Buscando novos caminhos e confiando na sua proteção, inclusive esta proteção do destino. Legal. Boa mensagem, né? Celeste ficou feliz lá. Todo mundo ficou. Todos os leoninos ficaram. Dá tempo de fazer um atendimento por e-mail aqui, direção? É a Fran? Está aí? Pode, Fran. Vamos lá, então. A Grazi Piovesan, eu selecionei aqui, achei muito interessante o testemunho que ela dá aqui também. Presta atenção. Bom dia, Rei André. Meu nome é Graziele. Adoro vocês. Assiste todos os dias, principalmente as segundas-feiras. Até meu pai, que não gosta muito da astrologia, não gostava, né? E esoterismo, não perde uma segunda-feira, pois aprendeu a gostar do jeito que vocês apresentam as previsões. E gosta de ouvir sobre o seu signo, pois ele diz que o André sempre é certo. Ai, que legal, bacana. Mas você sabe que eu sempre recebo gente lá no consultório que fala assim, olha, meu pai, minha mãe, não acreditava em nada, mas de segunda-feira não para tudo que está fazendo para assistir o programa. Então é legal que a gente, de repente, está falando com a alma das pessoas. Está aqui a comprovação, né? Exato. E o que ela pergunta? Aí a pergunta dela é o seguinte, gostaria que você retirasse uma carta em meu nome, pois estou passando por uma turbulência na minha vida amorosa. Gostaria de saber se vai melhorar, se ela vai voltar com o ex-namorado dela, pois ela o ama muito. Então vamos lá, tira uma carta do tarô tradicional. Obrigada, viu Grazie, pelo e-mail carinhoso, gostei muito. Vamos lá. Olha aqui, a carta do enforcado, Grazie. Esta é uma relação kármica, trazida de outras vidas, de outras encarnações, e você deve tomar cuidado para não sofrer, tentando voltar para uma história que vai exigir muito sacrifício da sua parte. Mesmo que vocês voltem, eu acho que vale a pena você ter com você e dentro desta relação, o cuidado de pensar se isso vai lhe fazer feliz. Um enforcado, por mostrar uma situação kármica, muitas vezes mostra que todo o sacrifício que você está se prestando e colocando nessa situação, pode levar a um resultado negativo. Eu não acredito que vocês sejam alma gêmeas, por mais que você disse que o ama, talvez seja necessário cortar o mal pela raiz. Tá bom? E aí eu quero que você tire mais uma carta, Rê, para saber se ela vai conseguir ser feliz afetivamente, num outro relacionamento. Porque às vezes pode não ser com esse, mas vai ser com outra pessoa. Olha aqui, a temperança. Fazer as pazes com a vida, perdoar essa história que está terminando, porque até maio de 2014 vem uma nova pessoa para ela. E aí sim é uma alma companheira que vem com muita proteção, com muita alegria para a sua vida, Grazie. Mas tem que fechar e encerrar um ciclo primeiro. Tem que encerrar um ciclo. E assim, lembra como nossos avós diziam? Arde, mas cura. Então, cortar o mal pela raiz. Por mais que você o ame, não é ele quem lhe fará feliz daqui para frente. Tá certo. Vamos lá então para a Virgem. Ó, capricha. Já falamos dos leoninos, né? Agora é só ver. Vamos ver. Ao sol, obrigado. A carta do sol fala de iluminação. Uma semana de clareza virginiano. Daquilo que você quer, daquilo que você deseja. E uma semana também para namoros, casamentos, uniões afetivas. Felícia. Associações. E principalmente, uma iluminação interior capaz de te levar para o caminho certo. Fim da escuridão. Momento de claridade. O sol também favorece parcerias, uniões. Também no trabalho. Então, você pode receber convites e propostas de trabalho. E também com relação a dinheiro, com reconhecimento dos seus talentos. O que é mais importante. Ai, que delícia de carta. Bom, né? Perfeita para uma segunda-feira linda como essa ainda, né? Pois é. Agora é vez dos librianos. Carta dos caminhos. Caminhos abertos. Então, os librianos, esta semana, estão livres e soltos para conquistar tudo aquilo que desejam. Tudo aquilo que necessitam para a vida. E esta é uma semana, libriana, para você não ter medo de alcançar tudo aquilo que você sonha. Tudo aquilo que você vem planejando. Confie, pois seus caminhos estão realmente abertos, com proteção. E é destino que você seja feliz e encontre alegria na sua passagem, no seu caminhar durante os próximos dias. Boa sorte e alegria farão parte desta semana para os librianos. Olha que bom. Que carta linda. Linda, né? Nossa, adorei. Agora é a vez de escorpião. Vamos lá. A carta da cruz. A melhor carta do tarô cigano. Esta é uma carta que fala de vitória, de alegria. É uma carta que fala da superação das dificuldades. E diz assim, de repente, escorpiano, você vem carregando uma cruz pesada demais. Só que você vai conseguir vencer todo esse sofrimento e chegar aonde você, de repente, sonha, onde você, de repente, quer chegar. A carta da cruz também fala da proteção espiritual. Talvez esteja faltando aí, ou esteja alertando a necessidade dos escorpianos buscarem o plano espiritual para serem mais felizes. Tá bom? Tá certo. E a carta da cruz diz assim, saiba agradecer também pelas realizações que você tem tido na sua vida. Não olhe só para os problemas ou para as dificuldades. Tá certo. É uma carta bonita, mas também uma carta para prestar atenção em algumas coisas, né? Sim, porque às vezes está tudo bem a gente estar reclamando. Não pode. Verdade. Sagitário, essa aqui, ó. Carta do coração, uma semana de alegria e pede cuidado, Sagitário, porque tudo que você sentir esta semana, você vai sentir com tanta intensidade, com tanta força, que você pode gerar tanto a energia boa do bem, de desejar coisas legais para o outro, como se você sentir raiva, inveja ou ódio de alguém, você vai sentir com o coração. Isso pode trazer alguns problemas para você. Como eu sempre digo, a má água é má água. A água parada estraga. E também a raiva e o ódio é como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Então, esperasse que o outro morra, aliás, né? Então, é importante, Sagitário italiano, você prestar atenção naquilo que você vem sentindo, porque é tudo com muita intensidade. E dependendo daquilo que você emana, você vai atrair para você. Nossa, que alerta bacana. Bacana também, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sente, né? É, porque além de trazer doenças para nós, a gente acha que está prejudicando o outro, mas na verdade está prejudicando só nós mesmos. Muito mais, né? Capricórnio. Pois é, olha aí, uma serpente. Então, essa semana é uma semana de cuidados para vários signos, inclusive para Capricórnio. Capricórnio, cuidado com falsidade, traições, não conte suas coisas para os outros. Tem algum projeto, algum plano, alguma ideia nova? Guarda para você, espera as coisas se concretizarem para depois você falar para o mundo. Cuidado com fofocas e intrigas. Nem todo mundo é tão amigo quanto você pensa. Cuidado com a auto-sabotagem e cuidado também para não trair os próprios ideais. Como essa coisa da energia é forte mesmo, né? Você falou isso agora, isso já aconteceu na minha vida mais de uma vez, de falar alguma coisa que está para acontecer e aquela coisa não acontecer, tem coisa que se guardar realmente é melhor. A gente nunca sabe, Rê, inclusive nós que temos uma vida corrida, eu ainda tenho o privilégio de poder viver para a espiritualidade. Mas a maioria das pessoas não. A gente não sabe quem é o outro, mas também a gente não sabe o que está em volta. Este que é o problema. E muitas vezes a gente não está tão protegido. E a gente não está tão protegido e às vezes tem energias à nossa volta, espíritos negativos, que sabotam a realização daquilo que a gente deseja. Então o segredo dentro da magia branca, por exemplo, quando você faz um ritual, alguma dica que a gente ensina aqui, o segredo é a melhor coisa que você pode ter para que o encanto aconteça. Então o encantamento, o ritual, a magia deve ser feito sempre em segredo. Assim como os nossos projetos. É verdade, tem razão. Vamos conversar com mais uma telespectadora. Tem mais gente para falar? Tem. Agora é a Bartira aqui de São Paulo, está na linha para falar com o André. Oi, Bartira, bom dia. Olá, bom dia, Rejane. Boa dia, André. Bom dia. Bem-vinda à revista, fique à vontade. Obrigada. É a primeira vez que eu li, vou estar muito feliz. Que bom. E gostaria de saber, assim, da minha parte afetiva, se eu vou encontrar alguém em breve. Tá, vamos saber onde está o príncipe da Bartira. Vamos lá. Tira uma carta para ela. Muita concentração, Bartira. Olha, a carta da lua. Então é assim, Bartira, tem medo do futuro, aqui essa carta indica medo do futuro, no sentido de ficar só, de não encontrar alguém. Esse medo, ele precisa ser tirado da sua vida. Pode ser até um medo inconsciente. A carta da lua também fala que existem alguns labirintos emocionais teus que você se perde de vez em quando. E a carta da lua também pede para você curar traumas do passado, traumas afetivos. Você, enquanto não sair deste labirinto afetivo, enquanto não buscar a espiritualidade, a magia, para se desfazer de energias negativas que são nós no seu mundo interior, dificilmente você vai encontrar a pessoa ideal para o teu caminho. Você pode encontrar relacionamentos passageiros ou relacionamentos nebulosos, cheios de problema. Precisa virar a página do passado, porque a carta da lua também fala de algo que ficou lá atrás e que não ficou bem resolvido dentro de você. Um trauma, uma dificuldade, um relacionamento que passou e não deixou boas lembranças. É importante fazer esta limpeza. Dentro de um ano e meio, você vai estar num processo de transformação, de mudança e você deve seguir a sua intuição, buscando a espiritualidade para cuidar do teu emocional. Compreendeu, Bartira? Tudo bem, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo para você, boa sorte e preste atenção, né? Com certeza. Obrigada pela participação, viu, Bartira? Muito boa sorte para você. Obrigada. Tchau, tchau. Tem coisas que às vezes aparecem aqui no jogo, que só numa consulta mais detalhada, a gente vai conseguir. O tempo da TV é um tempo precioso. É, tem que dar uma resumida, né? Exatamente, mas eu teria muito mais coisas para falar para você. Tá certo, vamos lá para aquário. Aquário. Carta do navio, viagens, novas oportunidades, mudanças afetivas, mudanças no plano emocional. Mesmo que sejam lentas, serão positivas e produtivas para a sua vida, aquariano. Esta é uma semana para você apostar nas mudanças, planejar viagens, pensar no futuro e sempre pensando em você com muito amor e com muito carinho. Chega de olhar para os outros. Agora é hora de você olhar para você. Isso vai lhe trazer alegria, satisfação e contentamento. Certo. Para finalizar, a gente tem o signo de peixes. Vamos lá, olha. Peixes. Perdendo energia com coisas desnecessárias. Porque a carta dos ratos... Nossa, mais uma carta de cuidado. Isso. Diz que você está sendo vampirizado energeticamente. Pessoas roubando a sua energia. Cuidado com assaltos também. Cuida mais da sua segurança pessoal. Cuide para você não ser... Se deixar levar por energias negativas também. A carta dos ratos diz que talvez você esteja vivendo de migalhas. E será que isso é bom? Então para de viver de migalhas para você ter o pão inteiro. Você vai ser mais feliz assim. Boa. Tá bom? Vamos então, encerramos o Zodico. Começamos com uma carta de cuidado e fechamos com outra, né? Uma carta de cuidado. Pois é. Essa semana não está fácil para alguns signos aí. Mas é importante passar pelas dificuldades para a gente chegar também onde a gente quer, né? Exato. Agora você quer que eu faça o quê? Aniversário antes. Vamos lá. Vamos a eles? Vamos. Então vou tirar do tal outro. Então quem fez aniversário ontem também empresta atenção nessa carta. Não é, dona Celeste? Exato. Carta do Tiago Oliveira também que está fazendo aniversário hoje. Isso é mesmo. Nosso vizinho aqui do Super Esporte. Um abração para ele. Sabe que eu trabalhei com ele também? Um vizinho de horário de estúdio. É mesmo? No rádio. Vamos lá. Bacana. Vamos lá então. Bom, a carta dos enamorados. Olha que carta bacana. Vai começar o ano. Para os aniversariantes. Uma mensagem. Você, Leonino, que busca realizações afetivas terá surpresa. E surpresas bem agradáveis. É um ano de decisões. É um ano de decisões, onde você deve seguir o seu coração e não se deixar levar pelas dúvidas ou pelo medo do futuro. Vai ser um ano de harmonia, de equilíbrio e um ano muito voltado para as questões do coração e da família. Mais um ano de resolução, de boas soluções e de convites importantes. É certo. Bom, né? Bom, muito bom. Agora, a carta da semana. Já estou aqui mentalizando a minha pergunta. Vocês também? Vamos fazer... Não deu tempo da gente ler o seu e-mail hoje? Você não conseguiu participar ao vivo aqui? Não tem problema. Pega essa pergunta aqui e coloca toda essa energia nessa carta, que é a carta que responde a todas as perguntas, né André? Isso. Então, quem, de repente, não conseguiu participar, pode fazer a sua pergunta agora. Ou para si mesmo, ou para outras pessoas. Mentalize, enquanto eu e a re-mentalizamos aqui. E a pergunta precisa ser objetiva. Olha, a carta da justiça. Se você está se sentindo injustiçado, justiça será feita. Essa é uma carta que responde como sim, desde que você haja com a razão. Desde que você tenha equilíbrio antes de tomar qualquer decisão. A carta da justiça favorece novos contratos de trabalho, favorece concursos públicos, carreiras públicas, favorece todos os advogados, juízes, toda essa questão jurídica, né? Legal. Favorece também compra e venda de imóveis, boas negociações e também favorece o equilíbrio, o estabelecimento de coisas que estavam paradas no sentido burocrático. Esta semana vão ter boas soluções e boas notícias. Responde sim ao que foi perguntado, desde que tenha equilíbrio e procuremos agir com a razão. Tá certo. E olha, justiça será feita. Que bom. Este é o resultado mais importante para a gente saber desta carta. Adorei. Eu também. Uma semana linda e iluminada a todos, para você também, meu querido. Eu que agradeço. Muito obrigada demais. Rede, é 17 e 18 de agosto, tem curso aqui em São Paulo. Ah, é? De quê? De numerologia. Olha, gente, se fala sério, não existem coincidências. A e D, Henrique, eu tinha separado seu e-mail para ser o próximo, não deu tempo, mas ela disse que gostaria muito de ser numeróloga. Então, olha, 17 e 18 de agosto aqui em São Paulo. Meu site tem todas as informações, ou você liga no 2532. 2532, 2732. 2532, 2732. Já ligue, já reserve e garanta a sua vaga, porque realmente muitas pessoas vão ligar. E aí você também pode acessar o site para saber toda a agenda do André. Os cursos, as palestras. Tem várias coisas legais lá, né? E os atendimentos. André Mantovani com dois Ns, ponto com ponto BR. Muito obrigado. Uma semana para você. Adorei rever você. Você vai estar de férias, semana que vem? Eu vou, semana que vem a gente não se vê. Boa viagem, então. Ai, vou ficar com saudade. Tome bastante sol por mim. Obrigada. Tá bom? Por duas semaninhas eu não vou estar aqui a partir da semana que vem, tá bom? Então, semana que vem você com Marisa e Dalindo. Obrigado. A gente vai fazer uma festa sentindo sua falta também. Tá bom, meu lindo. Beijo para você, viu? Beijo para você. Boa semana. Até daqui duas semanas. Exato. Obrigadão. Bom, vamos lá. Vamos ver o recado da galera no Revista da Cidade? Fala aí, gente. E aí, tudo legal? Pode ir já? Ai, meu Deus. O que é que eu falo agora? Quero mandar beijo para Paraíba, para o pessoal lá, todo mundo, que eu estou morrendo de saudade. Mamãe, papai, um beijo para o meu neto, para a minha filha Larissa. Bom dia aí, todo mundo, tá ligado? Eu canto aí, eu canto R&B, pop, MPB. Meu nome na música é Nice On. Quem quiser estar ouvindo aí, só vê no Facebook aí, Nice On. Francisco Morato, tá faltando médico, asfalto. Péssimas condições de Francisco Morato. Beijo para quem? Beijo para a nega, minha nega. Você quer dançar Ela quer causar Chama ela pra cá Chama ela pra cá Chama ela pra cá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.